Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou indicar aqui para vocês o meu top 8 melhores perfumes masculinos da Ohana Camela. Para quem não conhece, a Ohana Camela é uma marca de contratipos de perfumes artesanais finos, tá? O que seria isso? São perfumes bem mais trabalhados, bem mais macerados, são usados em matéria-prima de altíssima qualidade, tá? Aqui no canal, quem me acompanha, eu sempre falo de Ohana Camela, porém só de perfumes femininos. Mas hoje eu vim mostrar aqui para vocês os masculinos que eu tenho e já usei e realmente recomendo super para vocês, tá bom? Então, vamos lá, meu top 8. Aqui em mãos eu tenho 3, tá? Mas eu já tive mais 2. O Chuncho VIP tradicional e outro que eu dei para o meu amigo que ele adorou, mas realmente são bem bons, tá bom? Então, os que eu tenho hoje em dia realmente são 3. Mas eu vou indicar aqui para vocês no geral que eu já conheço da marca. O primeiro que eu vou indicar aqui para vocês é o Tobacco Vanille, tá? Da Ohana Camela. Excelente, gente. Fixação, projeção, fragrância. Não é um perfume sintético, é um perfume super bem trabalhado. Você consegue sentir a baunilha, realmente essa pegada amadeirada, meio do tabaco. Perfeito. Tá à procura de um ótimo contratipo do Tobacco Vanille da Tom Ford. O da Ohana Camela recomendo para vocês. O segundo que eu vou indicar, 212 VIP Black. Perfeito, minha gente, perfeito. Similaridade muito boa, altíssima, tá? Performance também excelente, pelo menos na minha pele. Teve uma ótima fixação e projeção. Show de bola. Também recomendo muito para vocês, beleza? Outro que eu vou indicar é o Invictus Legende Masculino, tá? Também recomendo para vocês. Tem resenha do Feminino aqui no canal. Vou deixar aqui em cima caso você queira assistir. Mas realmente os Olympias Legende, tanto masculino quanto feminino, da Ohana Camela, são excelentes. Recomendo super para vocês. Vou também indicar o Flair de Mal da Jean Pogotier. Para quem não acredita que vocês que estão assistindo esse vídeo conheçam esse perfume. Flair de Mal é um perfume descontinuado da Jean Pogotier, né? Que é masculino. E não tem marca nenhuma que fez contratipo dele, a não ser o da Ohana Camela. Pelo menos que eu não conheço. Pelo menos eu não conheço nenhuma outra marca que fez. Se você sabe de alguma outra marca que fez contratipos do Flair de Mal da Jean Pogotier, comenta aqui embaixo para saber, porque eu particularmente não sei. Enfim, é um perfumão floral branco com a tuberosa bem potente, sabe? Aquele perfume de chegar chegando. E realmente, para quem aí quer esse perfume que foi descontinuado, está com saudade, ou quer poupar o seu original, Flair de Mal da Ohana Camela recomendo super para vocês. Inclusive, gente, lá na Ohana Camela tem vários perfumes que são assim, diferentes, que não são tão copiados. Por exemplo, Flair de Mal, tem outros perfumes que são exclusivos, por exemplo, de nicho. Tem muito perfume de nicho, John Maloney, Tom Ford, que em outras marcas não tem. Então assim, dá uma olhadinha lá no site da Ohana, que eu vou deixar o link no box de informações e no comentário fixado. Inclusive, o meu cupom de desconto PERFLOVERS, que te dá 12% de desconto, caso eu não tenha já falado aqui neste vídeo, tá bom? Só colocar PERFLOVERS em qualquer compra, em qualquer valor, em qualquer compra do site, quantas vezes você quiser, vai ter os 12% de desconto, tá? Então assim, lá na Ohana tem vários perfumes descontinuados, raros, e que perfumes, né, que não são tão copiados assim, beleza? Indico também o 2-1-2-VIP tradicional. Eu amo o 2-1-2-VIP tradicional, porém ele não é tão similar, confesso pra vocês. Mas eu gostei dele mais porque o 2-1-2-VIP tradicional da Ohana Camela, ele é mais fresco, ele é mais usável durante o dia, porque o 2-1-2-VIP é potente, mas o da Ohana, ele é mais fresco, ele é mais cítrico assim, sabe? Mas sim, é bastante similar, tem uma boa performance e uma boa fixação e projeção, tá bom? Dos meus aqui, eu vou indicar também o ADVENTRY MAN, que ele é contratipo do Aventus da Creed, e é excelente, gente. Quer tá procurando um perfume versátil, porém super marcante, sensual, elegante, perfume de executivo, sabe? De terno, gravata, de empresário, ADVENTRY MAN da Ohana Camela, perfeito. Tem um abacaxi, tem aquele leve esfumaçado, sabe? Que eu conheço de outros contratipos da Creed, do Aventus, né? Da Creed. Perfeito, gente, perfeito. Tem um amadeirado de fundo, excelente. Tá aí a procurando um perfume versátil, fresco, porém marcante, de presença. Esse aqui, tá? Recomendo pra vocês. Outro da Ohana Camela que eu indico é o Billion, que ele é contratipo do One Million da Paco Rabanne. Gente, sério. Pra mim, é o segundo melhor contratipo do One Million que eu já senti. O primeiro é o Billion da Paris-Elysée, porque ele tem um custo-benefício melhor, sabe? Mas a performance dele tá pífia. Mas esse aqui, ele é um pouquinho mais salgadinho que o Billion, o Billion da Paris-Elysée, porém, tem mais performance, tem mais fixação, tem mais projeção. Então tá à procura de um excelente contratipo do One Million. Inclusive, gente, na minha pele, no meu olfato, ele me remete aos primeiros One Millions dos primeiros lotes que foram lançados. Então assim, confere lá na Ohana Camela, tá bom? Gente, tudo que eu falar aqui é referente à minha pele, beleza? O bom da Ohana Camela também, gente, é que vocês podem comprar esses daqui, ó, que são de 15ml, tá? Custa R$24,00, acredito. Então assim, vocês compram de 16ml, 15ml, experimenta o perfume antes de arriscar um valor grande, né? De 120ml, porque na Ohana é 15, 25, 60 e 120ml, tá? Então, recomendo pra vocês o Billion, que é contratipo do One Million. E pra finalizar meu top 8, o Absolute, que é inspirado no Armani Code Absoluto, tá? Masculino. Pra você aí que gosta de perfumes baladeiros, doce, achicletado, com toque amadeirado de fundo, se você gosta do Ultra Male da Jean Paul Gaultier, vai gostar desse aqui, tá? Eu não acho ele tão similar ao original, mas sim, tem uma semelhança bacana, mas não chega, tipo, 90%, sabe? E é uns 85%, por aí. Mas a performance desse perfume é incrível, gente. Fixa na minha pele por 9 horas, tranquilo. Tá bom? E é um perfume super baladeiro, super doce, achicletado, tá bom? Então é isso, gente. São os meus perfumes da Ohana Camela, meu top 8 de perfumes masculinos da Ohana, que eu indico pra vocês, tá? Então é isso. O link vai estar no box de informações e no comentário fixado, junto com o meu cupom pra ter aquele descontinho bacana, tá bom? Então comenta aqui embaixo se você conhece ou tem algum perfume da Ohana Camela masculino que você gosta. Comenta aqui pra eu saber, pra eu testar e conhecer, beleza? Então, grande beijo, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!